E o presidente Jair Bolsonaro fez mais uma postagem enigmática em suas redes sociais. Ele adora isso, né? Fardado, assinando um documento e pedindo paciência. Esse é o nosso tema principal de hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acalmar o coração dos mais aflitos, tá? A gente vai conversar também a respeito do Twitter. Elon Musk fez uma denúncia gravíssima a respeito das eleições presidenciais americanas de 2020 e justamente por conta disso o Donald Trump está pedindo a anulação do pleito. A gente começa aqui falando rapidinho a respeito de bloqueio de conta. Calma, não vou encher o saco de vocês com os meus problemas não, tá? É só um esclarecimento. Como vocês sabem, o TSE bloqueou todas as minhas redes sociais em território nacional. Isso é inconstitucional, né? Porque eu mantinho uma média de 300 mil visualizações diárias aqui no YouTube. E agora eu tenho uns 15 mil no máximo ali, né? E minha principal fonte de renda hoje é o YouTube. Então o Alexandre de Moraes está me privando do meu salário. Mas o que é mais uma inconstitucionalidade no livro do Xandão, né?